A lavanderia merece sim ser bem decorada, mas isso não precisa custar caro, principalmente se você seguir as dicas que eu vou te dar no vídeo de hoje. Então já curte esse vídeo se você gosta de aliar a economia e o bom gosto, eu te convido para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, depois compartilha esse vídeo aí com suas amigas, com seus amigos e com sua família. O plástico adesivo é uma maneira mais simples e econômica para dar vida a nova parede de lavanderia. Você escolhe a estampa da sua preferência e é só aplicar na parede, principalmente se for naquela parede principal ali atrás da máquina de lavar e da pia, que vai ficar sensacional. E olha só gente, a lavanderia como fica super organizada e bem decorada com uma prateleira acima da máquina de lavar e também da pia. Nelas você pode colocar cestos organizadores, vasos de plantas, podes personalizados e nesses potinhos aí colocar os seus produtos de limpeza. Os quadros decorativos também vão dar muito mais charme a esse cômodo, tá? Eles são baratinhos, você encontra até mesmo por menos de 10 reais e o resultado no visual é marcante. Os cestos de roupa também não precisam ser apenas funcionais. Eles podem participar da decoração da lavanderia e você pode escolher um conjunto de cestos diferentes para roupas brancas, para roupas coloridas e roupas de cama, por exemplo. Usar caixas de papelão e galãs para customizar e formar um cesto ou comprar cestos organizadores estampados fica super charmoso. Se a sua máquina tem aquela abertura frontal, você pode instalar aí uma plaga de madeira pinus ou de MDF na parte de cima, criando aí mais um espaço útil no local. Na parte de baixo você pode colocar paletes, cestos organizadores e decorar da maneira que você quiser. Um jardim vertical vai deixar a sua lavanderia super charmosa também. Você pode instalar os vasos separadamente na parede, combinando aí com um canteiro no chão ou até mesmo você pode cultivar algumas plantas e algumas flores que vão dar um colorido super especial ou até mesmo usar um palette no tamanho que você achar melhor, né? E que se encaixa aí na sua lavanderia. E uma cor mais leve também vai muito bem nesse ambiente, vai até te dar mais energia para lavar as roupas. Ou então você pode apostar em uma cor mais suave que vai deixar a decoração mais tranquila e vai inspirar mais tranquilidade mesmo. E se a parte da pia você não tem armários, você pode criar aí um espaço para armazenar e criar produtos instalando uma cortina, de preferência estampada, né? Uma estampa que você goste. Fica super charmoso, dá um toque retrô, vai depender aí do modelo e você já cria mais um espaço e ajuda na organização. As luminárias fazem toda a diferença. Você pode fazer modelos artesanais, como por exemplo, luminárias de barbante e até mesmo luminárias com escorredores. Portas pregadoras também podem ser itens decorativos na lavanderia, tá? Os modelos de Avenal fazem muito sucesso, são super fofos, eles podem ser feitos com qualquer tecido que você tem em casa. E agora você vai conferir comigo mais inspirações de lavanderias decoradas para poder você ficar ainda mais inspirado para criar a sua. curva. As cestas de vime são excelentes para decorar qualquer cômodo e na lavanderia elas agregam funcionalidade e muito charme. Você também pode usar aí adesivos nos azulejos que tenham a ver com a temática desse cômodo, tá? Como bolhas de sabão ou frases divertidas, vai ficar bem bacana. E se a sua cor preferida for, por exemplo, rosa, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você pode colocar sua cor preferida aí nos cestos, nos tapetes, você pode personalizar até esses tapetes. É possível sim deixar a sua lavanderia com a sua cara e com muito mais personalidade, tá? É só usar a sua criatividade. Muitas vezes basta um cesto de vime e uma plantinha ali para mudar a cara desse ambiente, tá? Uma cor mais forte, uma planta pendente. Não é preciso de muito não, tá galera? É só usar aí a criatividade. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu quero saber nos comentários aqui qual vai ser a sua mudança, a sua primeira mudança na lavanderia, tá? Na descrição desse vídeo tem mais links onde você pode assistir mais dicas como essa. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!